Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Falou contigo nas horas amadas, falou contigo sou teu amor Falou contigo nas horas amadas, sou teu pai Falou contigo nas horas amadas, falou contigo sou teu amor Falou contigo nas horas amadas, sou teu pai Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém 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 enxugou Sou teu pastor Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei, chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei, chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto Lá no meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Deus conversar com você no lugar secreto Então fecha a porta do teu quarto e ora Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei, chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei, eu te visitei, chamei pelo teu nome Lugar secreto Lugar secreto